Bom dia! Bom dia! Ai, eu estou feliz em vê-los. Faz tempo, né? Ah, hoje eu tenho uma história muito bonita. Que quando eu leio essa história na Bíblia, eu fico imaginando uma grande era para a multidão. Quem já foi uma junta para ir na igreja? É gostoso almoçar na igreja? Mamãe faz um prato gostoso, a esposa do pastor também traz outro, não é assim? Aí com a amiguinha traz outro, outra junta, várias panelas, maconha, e tira mais gostosa do outro. Quando eu vou arrumar a junta panela, sabe o que eu faço? Eu não como da minha comida. Nem passo o pé. Não é para tentar ruim, não. É porque eu já estou acostumada. Então eu quero experimentar o sabor, né? daquela outra comidinha gostosa, daquela outra irmã que fez com muito ruim. Só que na Bíblia eu conto a história de uma junta panela. Mas sabe como que é o maior problema dessa junta panela? Ninguém levou panela nenhuma. Ninguém levou o que comer. E aí, o que aconteceu? Eles estavam com uma montanha muito grande, eles estavam preparando, convidando muitas histórias escritas maravilhosas. Só que foi passando uma hora, duas horas, três horas, e o que começa a acontecer? É assim que faz? Você sabe fazer isso? Não, quem sabe fazer? Barulho da barriga, você sabe? Dói, não dói? A sua dói? Dói, então ela afunda a barriga do povo. Só que o que acontece? Tinha muitas mulheres e crianças juntas. Agora, eu que sou mulher, eu fiquei pensando assim, já pensou? Eu passar o dia inteiro ouvindo história, ainda tem que ir para casa, usar a lavar o almoço, ou para cozinhar, para depois comer. Não ia demorar muito? E ainda mais a criança gritando, tá com fome, mãe, tá com fome, mãe. É assim que vocês fazem? Quebra agora, né? E aí, o que aconteceu? Aquele garotinho, olhando a situação ali dos discípulos, um conchichado para o outro, saiu Jesus, não tem comida. E Jesus falava antes, ele foi embora, mas não dá para comprar. Está muito longe da casa, da casa deles. está muito longe. Aí, eu falei assim, então, derra de comer. E cadê? Quem tinha lanche? Olha para o lado, na água, olha para o outro, quando, de repente, um garotinho levantou a mão, tamanho do Isaac, assim, mais ou menos, eu acho. Fica imaginando ele, assim, tamanho do Isaac. Fica de pé, Isaac, para a gente ver o seu tamanho. Ó, você leva a lanche para a escola, Isaac? Leva a lanche? Quem leva a lanche para a escola? Ah, eu também levo lanche. De vez em quando eu levo. E aí, o que aconteceu? Aquele povo com foco, aí acharam que ele tinha levado um, dois peixinhos e cinco pães. Aí, ele foi muito bondoso em dividir o seu lanche. Ele deu o seu lanche para Jesus, Jesus, Jesus orou, abençoou e multiplicou aqueles pães e peixes para toda a multidão. Hoje, nós temos o que comer. E quando não temos, Jesus também providencia. E quando nós temos um amiguinho na escola que não tem lanche, a gente deve dividir. Ou um vizinho que está passando necessidade, ou um irmão da igreja, a gente sempre deve dividir o que temos. Dessa forma, o Senhor Jesus sempre vai nos abençoar. Vamos orar? Pai querido, obrigado mais uma vez por estarmos aqui no teu santuário. Obrigado por aprendermos, Senhor, que devemos dividir o que temos. E dessa forma, seremos sempre abençoados. E não sermos egoístas. Nos ajude, sempre sermos bonzinhos e obedientes. é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.